Música Eu tenho uma tarefa ingrata da qual praticamente quase desistiu ontem à noite quando sou pelo professor Beluso, meu telefone está ruim eu recebi recado indiretamente que ele não poderia vir hoje porque dada a confusão geral da nação o governador convocou a reunião para hoje às três horas isso era evidentemente previsível quando você está numa crise de estado em que o estado mais parece o estado da natureza do que propriamente o estado do contrato social ou o estado da razão, assunto que nos preocupará hoje evidentemente estando você mais próximo do estado da natureza que dos contratos ou da razão fica um pouco imprevisível o destino de qualquer dos agentes individuais e a tal da liberdade individual de se expressar e opinar fica materialmente impedida por razões de força maior ou razões de estado então eu fui obrigado a preparar uma aula e eu por mim evidentemente gostaria mesmo era dar uma aula sobre os dois capítulos do Polany que é um autor que eu redescobri com muito prazer porque os outros todos também redescobri com muito prazer porque é sempre bom ver os velhos, os clássicos mas como eu sou muito mais da tradição do chamado romantismo alemão do que da tradição liberal e embora a minha prática de vida tenha sido muito mais institucionalista e seja do realismo político em matéria de observação são poucos os autores hoje em dia que eu posso ler e que eu me identifico então é um esforço muito grande de colocar a minha subjetividade sobre controle mas não há hipótese de fazer isso eu não vou pretender pegar as leituras dos clássicos do pensamento da filosofia moral e política da economia política sobre o público e o privado com detalhe eu realmente suponho que dado que isso é o mais próximo da economia política e de que sobre isso já o Cotinho e o Poças trabalharam bem eu vou apenas tentar fazer os contrastes entre o pensamento clássico incluindo o pensamento clássico a sua corrente crítica os chamados modos de pensar hegeliano-marxista num contexto que me permita chegar a algumas perguntas algumas conclusões e vamos ver também se dá espaço se eu não falo demais o que é quase impossível se dá espaço para vocês colocarem as dúvidas que já devem ter aparecido esta manhã trata-se de autores extremamente quer dizer, a nossa passagem por essa questão é extremamente perigosa e perturbadora porque a questão central é fantástica nós todos somos pelo menos ao grosso desta casa todos somos contra o pensamento liberal econômico e todos somos contra a ideia da moral utilitarista de o bem ser correspondente ao interesse e de a razão ser uma razão utilitária baseada no cálculo utilitário naquela então e hoje nas suas derivações modernas baseado na naquilo que se chama a razão instrumental querendo ou não os nossos representantes do povo nossos secretários, senadores e nós mesmos temos um apego substantivo à ideia da razão substantiva e à ideia da razão histórica e eu pessoalmente me divirto a grande quando para proclamar o fim da história tiveram que chamar um japonês da CIA que se baseou em Hegel mal e porcamente mas em Hegel para demonstrar o fim da história eu achei bravo achei ótimo não conseguiu pegar um pensador liberal para proclamar nada daquilo que ele queria proclamar porque é impraticável dada a tranquilidade com que os liberais se veem a si mesmo com uma história de direito natural e permanente como o Japona tem algumas dúvidas sobre isso e inclusive também tem algumas dúvidas fundadas de que a hegemonia do pensamento liberal até hoje materializada no poder do Império Britânico e depois do Império Americano tem a continuidade histórica foi muito interessante do ponto de vista daquilo que o Hegel chamaria astúcia da razão ter pego aquele Japona enlouquecido para usando o Hegel provar o fim da história então nós estamos perfeitamente ao dia ao tratar dos autores que aqui estamos tratando é um debate contemporâneo esse que estamos fazendo infelizmente temos de verificar que todo mundo considera ainda o Adam Smith o velho bispo lá Maltos o próprio Stuart Mill como filósofos morais e que isso na verdade não é o começo da chamada economia científica economia científica economia científica seria com o Ricardo aquele que como diz muito bem no seu ensaio Maurício Coutinho é o primeiro que tira fora escamoteia o problema moral do direito do público e do privado e que inuncia leis objetivas e científicas para o funcionamento da economia capitalista meu ponto de vista em relação a isto é que o cientificismo de Marx ao rejeitar o Hegel de quem ele era discípulo evidentemente e de cuja estrutura lógica é prisioneiro no seu método dialético de análise no método o fato que ele faça inversões ou não faça inversões é outra questão a opção do Marx pela economia política é evidentemente uma opção que para nós é correta dado o nevoeiro e a confusão da filosofia moral e política da sua época e dado a tranquilidade com que o Estado liberal enunciava suas baboseiras sobre o contrato social fazendo abstração como aliás na polis grega já tinham feito abstração de que a nova liberdade conquistada dos contratos do trabalho e da própria utilização da terra como mercadoria isto é a nova ideia de que a riqueza era produto do trabalho e não produto do direito divino dos reis ou do monopólio da coroa e da aristocracia essa nova ideia fantástica que é uma ideia extremamente progressista para a época em que foi criada isto é entre o século XVII e XVIII como reação ao ancião regime como reação ao feudalismo como reação aos privilégios fundados na ordem divina esta filosofia que era uma filosofia moral e política do bem público fundada no direito natural fundada no direito natural os únicos dois direitos naturais reconhecíveis e isso é fantástico fundada na liberdade e na propriedade na verdade fundada no direito à vida e ao livre pensamento e à propriedade privada essa maravilha progressista ter se convertido por força da própria generação da mercadoria por força do que implicava como destruição da aspas natureza humana da felicidade humana do próprio direito individual na base do qual eles estavam fundando a sua teoria e uma sociedade que é fundada na base do direito dos indivíduos no direito de ir e vir na verdade é uma filosofia que escamoteia o fato de que há uma sociedade mercantil e de que o Estado liberal nada mais faz do que racionalizar politicamente a potência das mercadorias transformadas em capital tanto o trabalho e a mercadoria quanto a terra e a mercadoria quanto o próprio dinheiro e a mercadoria como dizem tanto o nosso autor preferido quanto o velho Marx essa sociedade estava produzindo verdadeiras catástrofes em relação aos pobres em relação a desproteção da sociedade a sociedade em sua liberdade se encontrava desprotegida nos seus segmentos submetidos para os trabalhadores livres da senhoria livres da servidão mas também livres para morrer de fome e sem a proteção do rei do populista rei que os garantia ali nas terras comuns então em nome da liberdade e da individualidade estava-se produzindo uma sociedade altamente devastadora e é evidente que neste particular a crítica do Marx é pertinente mas o meu objetivo não é mostrar que ela é pertinente o meu objetivo é mostrar que ele rejeita a ideia da sociedade política isso é do Estado da sociedade política como um fórum um espaço de luta política espaço de vontade política onde liberdade e submissão são contraditórias mas é dessa contradição que move para a ideia de que crítico que era do Estado liberal e também do Estado alemão ainda com mais veemência tentar mostrar que o grande universal universal não era o Estado nem o reino do político esse era por definição o reino do domínio de uma classe sobre a outra o grande universal que estava pervertendo dramaticamente mudando radical e revolucionalmente as relações da sociedade era a mercadoria eu vou tentar ao longo desta exposição é mostrar que há lugar ao fazer isto na verdade o Marx trata o Estado como um epifenómeno como uma superestrutura no terreno da aparência mas muito mais da aparência que o próprio mercado porque o mercado pelo menos tinha o problema da igualdade resolvida ao nível da aparência na troca entre equivalentes enquanto que o Estado não tinha desenvolvido nenhum direito à igualdade que não fosse baseado até então na propriedade então o leva para uma teleologia típica do meu ponto de vista da filosofia da história da qual ele é discípulo e herdeiro a suprimir a história real do Estado e do político para postular uma sociedade sem classes e sem Estado o método é o mesmo do Hegel ele tem a ideia de cada modo de produção cada modo de produção da riqueza nega o anterior mas ele se considera perfeitamente tranquilo com a ideia de que ele está combatendo o idealismo hegeliano que via na razão e na sua fusão com o ideal de Estado da conciliação dos da luta pelos códigos do direito crescentemente racionais via nisso uma ilusão e não via uma ilusão na possibilidade de destruir tanto as classes quanto o Estado e por derivação a mercadoria na verdade não via nenhuma ilusão em destruir o trabalho como trabalho alienado na verdade ele pede em simultâneo ele considera como objetivo desejável da sociedade em nome da sua felicidade liberdade que é a ideia mãe do século das luzes todos estão pela liberdade e pela felicidade todos há nenhum pensador da época que não fala em liberdade e felicidade nenhum como eles interpretam a liberdade e felicidade é que evidentemente dá para qualquer gosto independentemente da que escolha ele se filia e subóvel tem razão está na mesma sede do justnaturalismo porque você pode pender para a opressão ou pender para a liberdade e é difícil conciliar dá na mesma se você é da filosofia da história porque você pode pender para a opressão ou para a liberdade e como isto é verdade isto é historicamente comprovável e mais do que isso os mesmos autores em diferentes épocas da sua vida pendem hora para uma hora para outra portanto os pendores ideológicos e as teleologias de cada autor não são muito relevantes para quem isso é bastante irrelevante se o Marx tinha uma teleologia que era uma meta-história que terminaria a história que ele não achava que era terminar a história que era terminar a pré-história entrando no reino da liberdade destruindo em simultâneo o estado a mercadoria a sociedade de classes e permitindo que o reino não da subjetividade mas da intersubjetividade proposta é que a Liana o reino da intersubjetividade nenhum sujeito vive sozinho o indivíduo não vive sozinho problema que é o que o Hegel põe não vive sozinho vive em sociedade o problema que o Aristóteles põe quando de alguma maneira somos discípulos do Aristóteles mas a questão que ele enfatiza do meu ponto de vista corretamente é que é muito importante para esse viver em sociedade as relações sociais de produção o Hegel pelo contrário enfatiza que é muito importante para viver em sociedade a conciliação da ideia de liberdade e razão com a ideia do direito com o que na verdade sem querer mas muito pertinentemente eles estão tratando estão se voltando contra a ordem natural dado que não precisavam mais se virar contra a ordem divina porque essa os jus naturalistas já tinham se virado e a favor de uma ordem social nova na qual a intersubjetividade humana quer dizer o homem como sujeito autônomo capaz de realizar plenamente as suas potencialidades na sociedade não na ilha do Robinson Crusoe o homem como sujeito histórico e social não o homem como indivíduo e a sociedade como soma de indivíduos o homem disposta a sua razão crítica isto é da capacidade de desvelar através do conhecimento da ideia do processo de racionalização do processo da razão crítica isto é de negar o real aparente para desvelá-lo e ver as estruturas subjacentes a essa realidade para negá-las aperfeiçoá-las fazê-las avançar isto é comum ao Marx e ao Hegel antes que alguém sugere que o Hegel é um maluco idealista no espaço porque malucos idealistas no espaço ambos são e todos somos todos temos o nosso tempo de idealista no espaço mas os grandes são aqueles capazes do meu ponto de vista capazes de desvelar a ideia do desvelamento de usar o conhecimento não como uma razão instrumental não como uma razão calculadora utilitarista mas como uma razão crítica é na verdade da escola alemã por isso é que é legítimo embora com certos limites tratar os autores do direito natural de um lado e os autores do do historicismo ou os autores da filosofia da história do outro mesmo quando cada um tem uma filosofia da história completamente oposta é discutível que a filosofia da história do Marx é posta de cabeça para baixo quer dizer é o reverso é uma inversão da filosofia do Hegel mas nem por isso menos colada o que ele faz é um deslocamento da problemática do Hegel e diz não estou interessado nisto o político é sempre obscurecedor das relações de dominação vou ir mais baixo mais fundo vou mostrar como o problema do poder está imanente numa categoria também totalizante também universal que é o capital que em potência imanente tem a capacidade de submeter homens livres relações de livre contrato e portanto não de servidão de submeter essa sociedade a um grau de exploração de violência e de opressão de natureza distinta das sociedades anteriores mas altamente complicada e perversa estão sabendo que é isto e sabendo que do meu ponto de vista os dois universais que eles colocaram a mercadoria e o Estado são de pleno direito dois universais e que a generalização da mercadoria e a universalização da mercadoria é o fenômeno que vem até aos nossos dias e que hoje evidentemente está ululantemente à vista ululantemente à vista e que também a universalização dos direitos a generalização dos direitos se o avanço dos direitos do direito individual de exprimir um pensamento crítico mas como dizia Kant como dizia o príncipe do Macaiavel como dizia o Hobbes pensem o que quiserem na verdade como diria hoje o nosso filósofo de Botequim humilou livre pensar é só pensar contanto que obedeçam essa é a questão pensem o que quiser contanto que obedeçam pois bem esses outros dois autores Marx e Hegel não propõem a obediência como princípio propõem sempre uma dicotomia razão e revolução os dois propõem porque essa ideia de que só o Marx é que propõe é uma ideia absolutamente ingênua e ignorante os dois propõem por isso é que o título do Marx se chama razão e revolução também é um filósofo alemão da tradição obviamente marxista e não hegeliano mas não faz o desfavor de reconhecer que o Hegel era um imbecil aliás isso nem o pobre do Charles Teire que foi indicado que é um filósofo americano faz nem creio que o idiota do japonês faça e também é um pouco demais o que importa é que os dois universais a capacidade de através da razão crítica do pensamento desvelador de sair do nível das aparências e ir ao fundo das estruturas revelar que existem dois universais que estão movendo a história da sociedade capitalista aliás no caso do Hegel das sociedades e também no caso do Marx porque também os modos de produção anteriores são da mesma natureza de problemática um centrado nas relações de produção de mercadorias uma filosofia aspas da história outra centrada na filosofia do direito na politicidade e na vontade política são os dois universais aos quais eu acho que ainda todos pertencemos eu não consigo entender hoje a economia política que como todo mundo sabe a partir de Ricardo não tem mais nada de política é uma economics a palavra política foi suprimida a ética foi suprimida a tal ponto que um descendente da grande tradição liberal moderna que é o nosso Hirschman declara que talvez fosse melhor de vez os economistas introduzirem explicitamente seus valores morais seus valores políticos em vez de escamoteá-los que é muito chato porque quanto mais escamoteia mais reificada mais alucinada fica a teoria por referência à sociedade que supostamente quer esclarecer portanto devendo nós voltar à virtude da economia política que é de não separar a esfera do público e do privado um senão de que tentar mostrar a natureza do público e do privado em cada situação histórica e mais do que isso o fato que o movimento da história moderna e eu diria neste particular contemporânea ninguém vai me acreditar que a pós-modernidade salve ter contribuído para o caos para o estilhaçamento dos conceitos e para a choldra em que estamos misturados tem alguma contribuição a dar a ideia de como se governam as sociedades ou de como se expande a mercadoria e o capitalismo não tenho nenhuma ideia não tenho notícia de nenhum pós-moderno que tinha dito nada a não ser voltar para trás e que acarejar sobre comunidades primitivas quem quiser caçar caça e outras coisas que é absolutamente absurdo e de como se vê livre do Estado ou então os outros pelo contrário de como se vê livre da sociedade ou os outros como se vê livre da mercadoria enfim tudo coisas absolutamente absurdas porque não estamos que eu saiba em nenhum estágio ainda de nos ver livre de nada dessas categorias que são universais postos nesta altura e de vigência até hoje indiscutível portanto eu insisto que a grande corte da filosofia da história vis-à-vis a filosofia do direito natural é não apenas ter colocado no seu contexto histórico até em the best of their capabilities até o limite em que o seu contexto histórico lhe permitia as ideias do seu tempo e feito a sua crítica como ter feito o esforço próprio de desvelar duas estruturas fundamentais da sociedade que são a estrutura das relações materiais de produção e a estrutura das relações de poder a politicidade de um lado animada pelo projeto a vontade política a luta da sociedade que se reflete que se exprime que se exprime que se dá no contexto de uma arena política que é o Estado composto esse Estado por tudo quanto vocês quiserem executivo legislativo partidos enfim a sociedade política como o Gramsci diz que aliás o único autor moderno que deriva da tradição hegeliana e ao mesmo tempo se reclama com o direito de ser marxista os outros tem muito pouco direito a reclamar de qualquer coisa essa politicidade de um lado e do outro lado a sociabilidade da mercadoria como sendo uma coisa reificante ocultadora mais ocultadora do que a politicidade porque a politicidade mal que mal pode ser sempre criticada no terreno das aparências e mesmo os filhos de uma mesma matriz filosófica podem por paixão interesse desejo coisa que nenhum dos dois gosta nenhum dos dois autores porque são dois autores racionais o Marx e o Hegel ou pela razão crítica isto é cine iré é de mucho estudio ser capaz de desvelar e nesse sentido são autores científicos para eles científico quer dizer isso e enfim para todos os que alguma vez levaram a ciência a sério é isso que quer dizer a ciência então é claro e muito resumidamente que para a filosofia moral e política dos economistas políticos e dos seus predecessores e seguidores dos justnaturalistas a moral é vista como uma moral utilitária o bem é o interesse o bem comum é o problema posto por eles de como é possível ou não realizando os interesses privados e particulares dos indivíduos chegar ou não o bem comum e naturalmente até que o Adam Smith não se saiu tão mal construir a ideia da mão da mão invisível não é do meu ponto de vista tão ruim quanto construir o modelo do pacto social fundante porque mal que mal a mão é invisível a mão do mercado e os pactos fundantes do poder isso vem do Hobbes tinha razão são perfeitamente visíveis o Hobbes tinha claro e nesse sentido ele não adere ao pacto social como todos os demais ele é adere e não adere ele tinha claro que o poder se funda a si mesmo isso é interessante porque ele diz o poder se funda a si mesmo e o Hegel depois adiante diz e a razão não a razão instrumental mas a razão da liberdade ou a liberdade se funda a si mesma todos os demais tiveram que recorrer a ideia de que há acordo entre todos eles de que a sociabilidade burguesa isto é a riqueza e portanto a felicidade do homem que está assimilada a riqueza e felicidade tem um par de categorias problemáticas que são o da liberdade e o da propriedade a questão da propriedade todos eles todos eles da escola da economia clássica e o juro naturalista é fundada na ideia do direito natural todos sobre isto não há dúvida a dúvida é quanto é o conceito de liberdade de bem público e de submissão aí é que o carro pode pegar o velho Adam Smith até se saiu muito bem porque ele simplesmente olha aqui de toda maneira o mercado tem uma virtude ele conciliou os interesses através da mão invisível o que é efetivamente verdade porque a mão do mercado só passa a ser visível muito mais tarde enquanto que a mão do Estado era tão visível dado que ele vinha do Estado absolutista e do Estado dos privilégios era tão visível e tão perturbadora dos interesses da nova classe emergente que era a burguesia que é uma coisa altamente progressista a visão do Adam Smith mas ele como todos os demais fundam a propriedade no direito natural e é muito interessante porque para fundar a propriedade no direito natural você tem que dizer que ela é na verdade a apropriação do fruto do trabalho e com o que arrumam uma rosca que permite depois ao Marx da Itaia rolar aí o velho Marx deita e rola com tudo aquilo que vocês já viram sobre a crítica ao trabalho abstrato a crítica ao trabalho convertido em mercadoria ao trabalho alienado etc e o Hegel deita e rola porque ele diz bom diz contra o Kant que é um da razão formal razão teórica razão prática então a razão prática é uma maneira de corrigir a porca da razão teórica para o qual a moral é uma moral radical porque o Kant é um radical diz bom mas assim não vamos ou eu invento outro fundamento para a propriedade ou efetivamente isso é um fundamento muito precário o do direito natural todos assumem que as relações entre a economia e a sociedade são são relações de interesses o grande problema não é são de interesses e de interesses legítimos portanto o grande problema não é este um problema posto já pelos filósofos políticos para discutir a legitimidade do político a legitimidade do bem público não é para discutir absolutamente os direitos sociais ou os direitos econômicos isso não está em questão é para discutir basicamente o problema da obrigação política com o Estado com o Estado liberal com o Estado jandar ao qual está dado nada mais que a obrigação de velar e nisso todos estão de acordo por dois direitos naturais o da vida e o da propriedade na verdade quando só se trata de provar para todos estes da tradição burguesa o Rousseau é o primeiro que não quer provar mais do que isso e se enrola naturalmente porque aí ele está obrigado a fazer uma teoria da bondade inerente do homem o contrato social dele ainda é mais engraçado que os outros enfim é uma coisa está obrigado a voltar para a comunidade primitiva aí é muito pior com o que naturalmente o velhado Smith deita e rola mas como mas tudo isso é muito lindo para a comunidade primitiva mas eu estou falando de uma sociedade complexa não é uma comunidade primitiva então não posso evidentemente pegar essa teoria do contrato social expressa dessa maneira o problema central do bem público é portanto o contrato social como fundamento do Estado de Direito e os direitos fundamentais são os direitos naturais o direito à vida e o direito à propriedade hoje é claro que fica bem engraçado que alguém considera o direito à propriedade como um direito natural mas não é nada tão engraçado porque a crise de governabilidade que dá legitimidade é que considere que um governo não pode mais governar e por isso pode ser desobedecido porque de contrário não pode em nenhum caso todos os cidadãos têm que se submeter à lei e não podem desobedecer ao Estado quer ele seja o príncipe soberano o Estado parlamentar a monarquia constitucionalista ou a República e vários dos autores pertencem às três vertentes do Estado absolutista à República todos podem impugnar e considerar esse Estado como não legítimo se ele não garantir esses dois direitos fundamentais o da vida e o da propriedade qualquer semelhança com o atual Estado da natureza não é mera coincidência evidentemente hoje os cidadãos deste país como de outros países estão indignados basicamente por causa de que o Estado não é capaz de garantir o direito à vida isto é não tem um monopólio da violência capaz de garantir que o homem não seja o lobo do homem e não é capaz de garantir a sagrada propriedade privada isto é que incomoda a Deus e todo mundo da motrópole do Rio de Janeiro de São Paulo e provavelmente a muitos dos aqui presentes mesmo quando não percebam porque todos somos vítimas querendo ou não não apenas de economista morto há 100 anos mas de filosofias morais e políticas mortas há 200 anos então aqui todo mundo está com isso na cabeça mesmo que ache que não e eu pego qualquer um aí numa discussão é batata que vai bater nisso é isso que está indignando a classe média e a classe média que é o fundamento da sociedade moderna como o velho Hegel apontou que é uma classe invejosa por natureza tudo bem a desgraça humana a miséria desde que não me venham encher o saco e pôr em risco a minha vida e a minha propriedade então é exatamente o que eles estavam preocupados há 200 anos atrás era com esta questão o estado da natureza daí é que é importante não adianta a mão invisível a mão invisível tudo muito bem mas tem um pequeno detalhe o estado da natureza não garante a vida nem a propriedade então você tem que submeter ao estado civil ao estado civil essa é que é a oposição o estado da natureza é o estado civil por razões de medo prudência bom senso que aliás como Descartes disse era a coisa mais bem repondida de um monte razão interesse então os fundamentos para a necessidade de se submeter é que mudam conforme as escolas de pensamento pode ser medo pode ser prudência em geral quando é medo e prudência são visões reacionárias ou conservadoras bom senso essa é a do verdadeiro smith chamada posição centrista é o conservadorismo bem educado razão interesse quando você fala razão e interesse você está falando duas coisas mais pesadas porque aí razão e interesse conflita o mundo a obrigação política com o estado soberano quer ele seja soberano absoluto parlamentar a república quer ele seja um estado construído de três poderes separados ou não isso também é uma enorme controvérsia quer dizer esta obrigação política com o estado é para garantir a paz e o bem comum de quem dos homens de bem leias de bens e isto é a passagem ao estado civil ao estado de direito ao estado dos contratos logo a coerção do estado de direito não está fundada nem no direito divino nem nos privilégios da coroa ou dos nobres a estes no entanto pode-se deixar o privilégio de continuarem como classe dirigente isso não está nos textos isso são as minhas reflexões podem continuar a ser classe dirigente mas submetidos isto é que é importante porque senão não haveria ruptura os nobres e a aristocracia podem continuar a ser classe dirigente o monarca pode continuar a governar até numa monarquia absoluta porém submetidos isto é que é importante a moral burguesa de preservar os interesses privados é disto que se trata e eu não estou simplificando em nada eu estou apenas resumindo uma enorme escola de pensamento que sobre esta matéria tem absoluta clareza absoluta clareza não é o caso como eu digo depois do binômio Hegel-Marx isso é que é interessante por isso é que eu digo por isso é a única legitimidade que tem para derrubar o Estado o tirano o usurpador decorre da sua ilegitimidade quer dizer o jeito usurpou é um príncipe estrangeiro então por definição o Estado que é um Estado referido a um território de soberania tem o direito de derrubar mas eu estou falando um inimigo interno quer dizer internamente uma população tem o direito de se rebelar rebelar quando este Estado civil e de direito não garante os dois direitos naturais fundamentais a vida e a propriedade a violência contra o povo é exercida para preservar a ordem e a paz e como tal é uma violência legal a quantidade de discussões sobre os castigos as penalidades contra os ladrões o roubo uma coisa insólita é coisa de barbaridades que estes pensadores cometem vis-a-viso que hoje nós temos como ideia de direitos inalienáveis do homem graças à universalização dos direitos a noção que nós hoje temos de Estado democrático graças à ideia de que a razão democrática vai avançando a tal da substantiva é incompatível com as coisas que eles dizem ao menos você lê qualquer deles mesmo os melhores dá um pouco de arrepio isso o Polanyi se diverte às pampas pegando todos eles do Bispo Maltos o Ricardo todos eles o que ele trata melhor é o Adam Smith que realmente é um velhinho bastante decente prudente não 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 se mete ali em terrenos pantanossos são pantanossos mas ele não revela que são pantanossos tomando partido apaixonado pelo pântano ele fica em cima do pântano numa nais mas é que ninguém nem nota ninguém nem nota é interessante portanto para preservar a ordem e a paz não há menor dúvida e a obediência às leis mesmo que elas sejam injustas porque fundadas num pacto num pacto fundante que dá a legitimidade e a soberania ao Estado evidentemente ela é tolerável essa é a única violência dado que se o povo não preserva a ordem e a paz ele está violando o direito natural dos homens de bem ele pode ser devidamente morto aí já não prevalece o direito da vida porque é em nome do direito da vida e da propriedade que você pode tirar a vida está voltando de novo corremos o risco no Rio de Janeiro ter como governador o homem da pena de morte em nome de preservar a vida e a propriedade parece incrível no fim do século XX mas é isso que está ocorrendo por outro lado o povo tem a obrigação de obedecer às leis emitidas pelo soberano pelo parlamento por quem seja e os indivíduos não têm direitos objetivos sociais políticos ou econômicos não tem não tem não tem o direito de votar e ser votado por exemplo não é para estes isso é para depois o ECA ela até quer a favor ele avisa olha ali era bom não é porque afinal de contas se vocês leem o manifesto comunista tudo o que está pedido lá já foi cumprido não sei porque a malta não se regozija e não diz que já estamos no comunismo que está tudo lá já foi cumprido está lá o direito de voto universal regulação do jornal de trabalho tudo o que está pedido naquele manifesto que lido hoje tirando o tambor morto a miséria ronda a Europa que aliás ronda de novo a Europa e todas as outras a Europa, as Américas parece que não ronda a Ásia por enquanto tirando a Ásia onde parece que a miséria não ronda excluída a Índia naturalmente digo a Ásia bacana a Ásia bacana China, Japão mas os tigres asiáticos tirando lá os tigres o Japão e a China onde a miséria não ronda todos os demais ronda mas então como a miséria ronda periodicamente por algumas razões que ambos os autores levam em conta em particular o velho Barbas evidentemente que tirando isso que é o entroito o que está pedido como direitos já foi dado como direitos é indiscutível que a generalização dos direitos avançou muito mas naquela época e neste contrato social esses direitos não estão pedidos na verdade o contrato era para fundar a legitimidade do Estado e garantir os únicos dois direitos que eram naturais a vida e a propriedade o direito de votar e ser votado nem pensamos a organização dos sindicatos imagina tinha acabado de sair das corporações tinham acabado de sair das corporações do ofício estavam contra mas é importante é importante o direito deles porque este direito à vida e à propriedade era de certo modo um direito objetivo na medida em que se antepunha ao direito da violência das guerras religiosas que era um direito mágico você estava se matando imagina o pobre do óbvio se ele estava ali vendo então para ele tanto fazia se era o Carlos I se era o Cromwell se era de novo a restauração ele estava se lixando como para o Hegel tanto fazia se era o Napoleão como se era qualquer coisa porque na verdade frente ao terror que era a liberdade absoluta que ele aliás respeitava porque ele respeitava a revolução como um direito da razão mas no entanto era ali muito aflitivo então o velho código Napoleônico estava do cacete aliás estava do cacete mesmo porque era uma codificação num plano universal de uma série de direitos que até ali não eram reconhecidos coisa nenhuma mas enfim toda a ideia de que os indivíduos não tem direitos sociais e políticos a não ser os direitos naturais mas há um direito que é da essência do homem isso todos dizem todos que é o direito a pensar e a criticar isso parece pouco mas a verdade meus senhores se vocês se lembrarem do que era chato pensar de quão subversivo era pensar e criticar como aliás o Hegel mostra quer dizer do Cristo ao Sócrates do bispo que morreu mudo na fogueira lá o homenzinho que tinha umas ideias sobre o sistema solar enfim era um horror pensar era altamente subversivo na idade pré-moderna então os caras estavam fazendo uma defesa que até hoje é uma conquista eu aliás nisso acredito no progresso mesmo quando a história por negação manda tudo para o espaço periodicamente foda-se o fato é que há este direito este direito natural do pensar e da crítica é um direito bonzinho é claro que evidentemente eu não vou ler aqui o que o Stuart Mill diz sobre a liberdade depois vocês leem eu não vou entrar nesse texto que não tenho tempo mas é importante é a obediência portanto não escolher a crítica nas palavras de Kant de 1784 sobre o que é o iluminismo ele afirma que o iluminismo não precisa senão da liberdade e da mais inofensiva está claro que o Kant já está escrevendo em 1784 não é propriamente em 1500 ou em 1400 ali eu queria ver ele dizer isto com toda a tranquilidade então o iluminismo não precisa senão da liberdade e da mais inofensiva de todas que é de fazer uso público aí eu lembraria a Ana Arendt o homem privado em público não é o homem público é o homem privado em público fazer publicamente enquanto homem privado indivíduo uno indivisível e de direito natural a crítica na verdade fazer uso público da própria razão em todos os campos todas as teorias são da economia política a filosofia moral doutrinas do estado racional não são evidentemente a razão não é apenas uma privilégio do Hegel apesar de ele ter impostasiado a razão todos usam a razão só que a razão pode ser utilitária pode ser de senso comum enfim tem tantas razões quanto qualquer dos filósofos grandes que vocês leem do Descartes a Spinoza do que vocês quiserem é um debate fantástico mas é impressionante porque a razão não tinha sido invocada nunca antes a não ser lá nos nos socráticos não tinha sido invocada e ele depois de ter dito isso segue ilugendo o príncipe raciocinem enquanto quiserem e sobre o que quiserem total diríamos hoje o bom senso é a coisa mais bem difundida ou diria o Milo pensar livre pensar é só pensar mas obedeça se ele ele Kant que é supostamente um progressista vê que a malta não está brincando o direito à desobediência civil isto é o não cumprimento das leis por injustas não é reconhecido o direito à desobediência civil é uma coisa que na verdade leva só no século XX a que isso é posto e bem e na verdade foi preciso uma coisa tão negra quanto o nazismo para que aquilo tenha sido criticado e jogado na cara dos alemães como que eles não podiam ter visto o que viram e não ter feito a desobediência civil claro é preciso ter sido levado à prática política pelo Gandhi que sem nenhuma violência nenhuma inclusive expondo a vida dos seus cidadãos e dele mesmo se crer no direito da desobediência civil isso é uma coisa do século XX século XX frente ao horror reconhecido no século XX da colonização do império do fascismo das guerras etc o social civil é a sociedade da desobediência às leis a proteção do Estado é indispensável então como hoje é a que garanta a vida e a propriedade os demais direitos e as demais liberdades só começam a ser objeto de discussão e aplicação ao Estado racional porque isso já era um Estado racional quando o conceito da razão social ou de Estado é questionado pelo pensamento crítico no qual Hegel e Marx se incluem mas diria eu com o velho Polany na verdade ele está sendo questionado nesta altura ao nível do pensamento ainda é ao nível do pensamento ao nível da razão crítica que este direito social e do Estado quer dizer que esta razão crítica esse modo de olhar o mundo desvelando rasgando olhando a fundo ainda é no plano do Marx e do Hegel que são dois intelectuais um professor universitário o outro ex jornalista intelectual sentado lá em Londres por mais que participasse de todos os congressos das internacionais da vida por mais que apoiasse apoiasse com muita tristeza porque ele sabia que ia perder a coisa da da revolução lá da segunda revolução francesa lá da da comuna era uma era uma uma atitude em ambos de intelectual por isso é que quando a Malta me pergunta se eu sou intelectual orgânico ou intelectual crítico eu sou crítico é uma boa tradição está de dentro do canto está gente sentada numa cadeira fazendo a crítica a questão no entanto e isso o Polany coloca bem é que ela só se afiança enquanto prática histórica uma coisa é postular que a razão histórica vai evoluindo e se aproximando ou não da razão substantiva ou que pelo contrário ela será numa sociedade mercantil de interesse privado de egoísmos etc uma razão instrumental isso está muito lindo aliás essa separação entre as duas é feita mais tarde e é o Weber quem faz outra questão é na prática histórica concreta a razão social ou de Estado se enfrentar à razão privada quer dizer na prática histórica ou concreta para além do plano das ideias que obviamente no plano das ideias estava sendo criticada desde desde os socialistas utópicos desde o Owen lá na Inglaterra desde o pobre do Rousseau desde todos eles como pensadores está sendo criticado desde o Saint-Simon há uma linha socialista utópica ou não que já está criticando esta razão burguesa mas leva até 1870 80 para aparecer a primeira resposta da razão social ou da razão do Estado isto é da defesa da sociedade contra a ordem burguesa contra aquilo que ele chama o modelo autorregulado de mercado o Polany leva até então para que finalmente seja aplicado aplicado mecanismos defensivos da sociedade contra uma ideia de liberdade revolução francesa e uma ideia de progresso revolução industrial que produziram tanta confusão no mundo a propósito o velho Engels sustenta que ele prefere junto com Marx ficar com a coisa da revolução industrial porque ele acha que é mais importante a transformação das forças produtivas por isso é que é a base por isso é que volta para a base e não para a cúpula por isso que eles invertem por isso que eles invertem enquanto que naturalmente todos os filósofos e todos os pensadores morais e da filosofia do direito estão mais preocupados com a revolução francesa ninguém funda uma filosofia do direito na revolução burguesa inglesa a não ser os just naturalistas e não é a partir da transformação das forças produtivas é a partir das relações de direito submissão obediência etc agora a resposta social e política histórico concreta só ocorre depois de 1870 80 e aí avisa o Polany dá na mesma se é o Estado Imperial Austríaco se é a Terceira República Francesa se é o Império Britânico a sua Rainha Vitória e a sua preocupação com Birmingham que está dando um bote se é o Prefeito Liberal de Lyon ou quem é que seja todos entre 1870 e 1890 em todos os países do mundo ocidental relevante que é a Europa em todos os países daquela Europa que é o centro de todas as intenções e do pensamento estão sendo aplicadas as leis de segurança social em todos está sendo discutido saúde pública está sendo discutido utilidade pública está sendo discutido finalmente na prática e não na teoria o que raio quer dizer bem público sim porque senão é muito bonito a gente vai ficar aqui discutindo o bem público o resto da vida e se está fundado no direito natural se está fundado na razão se está fundado na sociedade com classe sem classe o resto da vida e diga-se passagem eu sou francamente favorável aos heréticos mas isso é um gosto como outro qualquer seja você fundado em que ideologia seja e em que conceito de razão você seja a história prática a história concreta e isso é importante porque os únicos dois grandes autores que apontam para o concreto o tempo todo são o Hegel e o Marx podem chamar o Hegel de idealista o que vocês quiserem e ele o é mas para ele a ideia tem que estar concretada tem que estar embutida na realidade assim como no Marx o capital abstrato tem que estar concretado nos capitais concretos o trabalho abstrato idem o fato de fazer uma teoria geral e universal não quer dizer que eles achem ao contrário dos outros que não tinham nenhuma preocupação com o assunto de checar a aplicação do abstrato ao concreto eles checavam eles checavam e é porque checavam que eles não puderam ir além do seu tempo a não ser como hipóteses de universais e de razão quer dizer a razão só pode ir além do seu tempo quando ela é posta como universal isso é importante e isto é uma coisa da idade moderna a ideia de que a razão pode ir além do seu tempo que a vontade política expressa na razão política pode ir além do seu tempo pode propor um estado diferente de coisas pode negar a ordem estabelecida pode e deve segundo eles porque senão a sociedade não avança senão a sociedade fica uma sociedade tradicional de costumes de hábitos a lei pública inglesa na verdade era até então então esta época uma lei dos hábitos das tradições não foi senão depois de que os senhores da terra já tinham virado burgueses aquilo que já discutimos não foi depois senão de 400 anos de revolução burguesa contínua da burguesia se instalando de uma maneira discreta e no entanto tão absolutamente conquérante não é o estado conquérante é a burguesia conquérante que está se estabelecendo além do estado conquérante imperial por sua conta também está se estabelecendo universalmente no império onde o sol não se põe é só depois que o império já abarcou do leste ao oeste onde o sol não se põe no império britânico é só depois que o estrago produzido pela sociedade mercantil e pela revolução industrial é manifesto que um conjunto de sociedades europeias tão dissemelhantes em seus fundamentos em sua pactação social em seu fundamento filosófico em sua maneira de administrar as coisas e os homens põem as questões da defesa social do direito público na prática do direito público concreto e não o direito público como fundado na lei natural ou na razão pensei que é interessante eu francamente sou pelo direito fundado na razão e não pelo fundado na propriedade mas isso é uma opção ideológica a mim a verdade é que ele não foi fundado nem na razão a não ser na razão histórica é verdade que eu posso e o faço com todo o meu direito mas aceito que todos digam o contrário eu o faço achando que efetivamente há uma razão histórica para ser ali naquele período entre os 70 e 80 estou com o Polani há uma força da necessidade a liberdade como reconhecimento da necessidade que é uma coisa alemã mas é da filosofia na verdade é da filosofia greco-judaico-cristã e hipostasiada no historicismo alemão a força da necessidade histórico concreto de todo tipo de sociedades europeias enfrentadas ao efeito arrasador que a disseminação da revolução industrial a disseminação da mercadoria a disseminação do império britânico gurubé de orbe etc colocam ante os seus povos todos reacionários progressistas socialistas liberais conservadores invocam o Estado para que contemplem nos seus direitos o direito público não mais reflexo da propriedade e da vida o direito público como um direito de regular as coisas e os homens para que eles não sejam destruídos pela mão invisível esta sim é a vitória histórica contra o Adam Smith ali ficou visível que a mão invisível não regulava porcaria nenhuma ali ficou visível que tantos apostos da propriedade privada e do direito individual tanto os apostos da razão instrumental utilitarista quanto os da razão crítica os da razão autoritária os de qualquer razão olhando tendo de governar as suas sociedades nacionais que existiam e ainda continuam a existir a despeito da universalização da mercadoria a despeito do mercado ser internacional ou por causa disso mesmo ou por causa disso mesmo dado o caráter abrangente universal arrasador porque é em 100 anos que isso acontece todas as demais coisas levaram muito mais tempo afinal de contas todas as demais coisas levaram muito mais tempo dado o efeito prático da mão invisível sobre as sociedades nacionais todos mesmo os apostos da mão invisível pedem a intervenção do Estado para proteger as suas sociedades nacionais e o proteger leia-se tudo direito do trabalho direito das utilidades públicas direito de contratos coletivos coletivos direito à associação comerciais direito aos sindicatos esse é o último naturalmente esse é o último o último é o direito aos sindicatos a malta não gosta mesmo lá dos de baixo não gosta faz lá as concessões mas não gosta mas faz entendeu então e isto evidentemente não é explicável em 1870 80 isto não é explicável pela força das ideias da Revolução Francesa a qual já tinha produzido todas as ideias possíveis inclusive um brilhante código napoleônico inclusive a reformulação de vários estados nacionais constitucionais sobre uma prática de monarquias constitucionais ou não restauracionistas ou não repúblicas ou não democracias ou não todos sobre a influência da mesma velha Inglaterra dominantes já tinham cacarejado imitado a monarquia constitucional mesmo quando de constitucional não tivesse porcaria nenhuma que é uma das coisas que mais irritou Polany é essa essa generalização do estado de direito inglês urb é de orbe sobre sociedades que nada tinham que ver com o avanço inglês o avanço inglês em todos os sentidos no entanto avançadas ou não atrasadas ou não reacionárias ou não todas as sociedades frente a essa força devastadora nesse período curto entre 70 e 80 são obrigadas a editar leis sociais leis sobre o público e não um estado de direito em que a obediência às leis e a separação dos três poderes à la montesquieu garante tudo porque não garante porcaria nenhuma frente à mão invisível essa é a primeira grande vingança que não é evidentemente a vingança destes autores que ainda estão lutando ou contra a mão invisível ou contra a razão disto etc não foi no tempo deles eles não viram se vissem eu até gostaria de saber como o Raio interpretariam eu quase certeza que na tradição hegeliano-marxista seria a razão histórica na tradição hegeliano-marxista seria a razão histórica na tradição liberal seria o bem comum e a repactação dos interesses individuais faz-se e isso porque é dos nossos interesses individuais fazer isto não tem importância a matriz ser liberal ou ser social quer a filosofia seja a do indivíduo e a degregação de indivíduos e de uma pactação consensual quer a filosofia seja não tem indivíduos só tem indivíduos numa sociedade e por consequência o coletivo submete fatalmente o individual o submete de uma forma oculta velada ou explícita mas o submete nessa discussão que percorre um século a despeito dela na hora do vamos ver se é na hora de implementar direito público concreto concreto todos implementam direitos na mesma direção na mesma direção isto sim que me parece ser a prova empírica da força do materialismo e nesse sentido a vingança do Marx muito mais que do Hegel se bem que se poderia dizer que também do Hegel porque não também do Hegel ele tinha dito que todas as sociedades isso já lavou com mais detalhe tinham por obrigação reagir criticamente aos dados da razão consensual disso é que aí era garantido que era uma besteira se todos estavam tão de acordo significava que a sociedade estava ficando paralisada politicamente e que na verdade esse acordo tinha seu auge porque ele tinha uma ideia de ciclos da história como também o outro tinha de ciclos do capital e isso significava que era uma época de paz e prosperidade mas passada essa época haveria razões para mudar as convenções bom então vamos um pouquinho a razão crítica rapidamente como uma razão histórica e coletiva quanto aquela é histórica e coletiva frente ao que eu acabei de dizer não é a menor dúvida eu estou eu não vejo nenhuma explicação possível seguramente como diz o Polanyi não se trata de uma conspiração antiliberal sempre que os liberais são tão malucos os de hoje os da pós-guerra são tão malucos pois é na verdade a gente nunca chegou a ver a vantagem do modelo liberal porque aqueles malucos com o nacionalismo o socialismo essas porras todas que eles fizeram os sindicatos a democracia política o voto universal esse ou foderam com a gente porque se deixassem as últimas consequências a sociedade seria uma maravilha ao que o outro diz que efetivamente como esse é o argumento recorrente sempre hoje é patético hoje quando você pede estado mínimo estamos voltando ao século XVIII hein gente ao XIX gostaríamos nós mas estamos voltando ao século XVIII a malta está propondo outra vez o contrato social fundante os consensos essas maluquices todas que andam aí na praça que fazem dos nossos amigos progressistas até de esquerda parecerem todos débitos mentais é uma coisa mesmo quando eles foram professores universitários e criticaram durante 30 anos essas porras que estão pregando hoje mas é tamanho o estado de desamparo e tamanho o regresso ao estado da natureza que a malta pede qualquer coisa é o seguinte faltamos um pacto fundando o tréuco a qualquer coisa mas não continua esse bordel porque está impossível alguém queria perguntar não sei o que aquele colega ali pergunta que você pergunta para não ficar tão monótono antes que eu entre na região crítica que aí vai ser um delírio muito maior é interessante observar a discussão a diferenciação da discussão sobre a razão do modelo de o que faz o que faz e a necessidade mais a discussão é uma discussão da noção de prática você se importa deixar esse ponto para depois porque é aí que eu vou porque eu vou aí porque todos somos vítimas daqueles velhos você vai ver no fim eu vou terminar com aquelas frases de efeito que eu pelo menos alimentaram toda a minha juventude e que continuam firmes teoria e prática mas e é do caceta quer dizer uma coisa e desderrompe já lá chegamos já lá chegamos e eu sou filha da filosofia alemã e estamos conversando a despeito de ser portuguesa e portanto os meus instintos mercantis serem absolutamente firmes firmes porque não sei porquê não atreveram aos pobres dos portugueses não é aliás não atreveram aos pobres dos portugueses porque são sacanas como não perca para nada é um império que foi logo liquidado nem se dá bola nenhuma mas eu fui a Braga o ano passado lá estava o velho bispo português que é o preconceito de Descartes sobre o que de nada se sabe lá está escritinho aquela malta toda de bispos alguns judeus depois convertidos ao cristianismo graças à tolerância de Dom Manuel enfim mas o que eu quero dizer é que evidentemente o Dom Manuel é para os portugueses o que o Adam Smith é para os ingleses evidentemente a malta ali ele não brinca em serviço ele é um homem prático ali a razão prática ele tem claro teoria não é legal mas essa contraste entre teoria prática isso tudo já lá vamos agora é que a gente vai entrar na razão crítica e aí vai ser um horror qualquer canelada tem filósofos parece qualquer canelada que eu cometa não é por falta ter lido os textos eu até comecei na matemática e na filosofia nos meus bons tempos fui prémio Descartes aos 16 anos estudei meu cante aos 17 perdão aos 16, 17 e aí aos 18 quase fui em Câncer porque estava fazendo seminário de Platão em Portugal que é uma coisa absolutamente maluca mas posso garantir que não era bem visto se escutei a República não era bem visto na vida da Santa Catarina esse negócio de escutei a República não era bem visto se nem o Platão era bem visto vocês podem imaginar onde é que a gente lia o Hegel e o Marx nas bibliotecas da Sala da Costa que por sinal ainda lá está hoje viva não ardeu no incêndio e era lá no fim a gente andava atravessando porque ao contrário do que se imagina livre pensar não era propriamente muito bem aceito na República Portuguesa não era muito bem aceito parece que continua a ideia que pensar é altamente subversivo isso eu tenho certeza porque já fui em Cana por causa disso quer dizer aqui também quer dizer é um horror esse direito que qualquer um achava um direito menor eu quando ouço o Câncer isso é um direito menor um direito menor para a avó dele porque não aconteceu nada com ele entendeu não foi parar na cadeia não aconteceu nada então canta ali numa boa entendeu não lhe aconteceu nada por livre pensar é só pensar e acha que é um direito tranquilo é um tranquilo inferno de todos os direitos tem sido mais recorrentemente violado e sempre provoca desde a antiguidade um horror na sociedade estabelecida pensou contra a ordem estabelecida temos conversado ou não para ver como o idealismo a razão é tão revolucionária por isso é que o Marcuse chama razão e revolução ó porque é um saco esse negócio de pensar imagina-se eu não quero ser idealista mas que deve ser um saco deve porque eu nunca fiz nada salvo pensar me enxateiam periodicamente deve ter alguma razão quer dizer eu nunca fiz nada não mando porra nenhuma não entendo não sou líder de facção nunca pareguei guerrilha não tenho nada a ver com isso até muito pelo contrário sou uma mulher racional da razão crítica porém portuguesa quer dizer não vamos adoro uma boa conciliação não vejo qual é o problema o problema é que apesar de adorar uma boa conciliação na prática tenho mania de ser rebelde em teoria são coisas complicadas afinal de contas a união da teoria com a prática não é propriamente um problema simples como já veremos então pronto então agora vem a questão da razão crítica e que eu acho pode ser que eu esteja cometendo uma camelice mas não estou porque estou em companhia de muitos bons autores e fiz esforço de ler o meu égano original levei surras bordoadas mas li com o filósofo orientando o problema é que é muito difícil o velho tanto que não foi dado no original porque vocês ficavam loucos de vez que vocês já devem estar mais ou menos aparvalhados imagina se tivesse que ler o velho no original aí ia ser um horror até porque salvo três ninguém tem tradição filosófica nenhuma já ia esbarrar em tudo os conceitos estão todos em alemão mas é dificílimo de traduzir é um espanto absoluto os fundamentos filosóficos são comuns a ideia de que o indivíduo é um produto social essa ideia de que o indivíduo roba e são cruz mas nem pensar bom, quanto a ilha das cabras e dos cães como fundamento da sociedade burguesa isso aí não passa pela cabeça de nenhum só o mesmo aquele Burke aqueles cretinhos daqueles ingleses arrogantes eram capazes de fazer um paradigma do darwinismo social baseado na ilha das cabras e dos cães aí realmente eu confesso a vocês que tanto o darwinismo social quanto o paradigma do Robinson Crusoe me põem os pelos de pé até hoje vocês não porque vocês não foram mais criados nisso então vocês não têm ideia do horror que significa ter aprendido essas questões dessa maneira não está mais de moda não está mais de moda uma vírgula porque está voltando tudo está voltando tudo é incrível mas está voltando tudo eu nunca julguei viver para ver uma coisa dessas mas isso faz parte das astucias da razão os fundamentos são comuns o indivíduo é um produto social naturalmente insisto no Marx das relações sociais de produção de mercadoria isso é que é um importante e no Hegel não tem a das relações sociais relacionadas com o poder com as leis com os códigos com a vontade política essa é que é a questão um é a politização da vontade e da ideia e essa é que é a dificuldade porque é razão e vontade é razão e revolução é a ideia na sua concretude do suporte material do Estado quer dizer dizer que ele é completamente ideado isto é uma completa maluquice ele avisa não interessa a razão pura muito menos porque ele tem horror ao romantismo alemão isso é que é engraçado o problema do pobre do Hegel como do pobre do Marx é que os discípulos se reivindicam de qualquer coisa então o romantismo alemão é descente do Hegel e acontece que o autoritarismo alemão também bom então é foda quer dizer ou um ou outro mas os dois são o mesmo é pobre do Marx coitado o libertarismo do Marx e o Estado sem Estado é descente dele mas o Estado autoritário soviético também bom aí realmente é foda mas é isso mesmo que é para não que é para ver que não são propriamente oposições kantianas simples são contradições não é contradição e a tal da negação da negação é uma foda porque até que a gente veja mesmo como é que foi que deu a tal da negação da negação é assim mas ao menos 50 anos depois a gente olha sim foi assim bom mas foi assim que já passaram 50 anos eu já tenho o distanciamento histórico para perceber que foi assim porque na hora vamos ver ninguém vê nada e o split a cisão social estes autores que eu estou me referindo tem uma grande vantagem é que os outros acentuam a harmonia a unidade este acentua a totalidade contraditória no Marx e no Hegel não tem ideia de harmonia harmonia que harmonia pode até ter ideia de equilíbrio como um paradigma para depois romper mas a harmonia realmente não é propriamente uma ideia muito incontrável se pelo contrário se é sempre pela negação se é a negatividade da razão ou a negatividade da prática porque eles têm as duas e a da prática quer dizer no caso do Hegel da vontade política no caso do Marx também isso é que é verdade também só que de outra maneira expressa de outra maneira e com outra postulação do que história se quer que move então não há a menor possibilidade de que a felicidade e a liberdade nestes autores sejam a soma das felicidades e liberdades particulares menor possibilidade a serem garantidas olha o que eu estou falando garantidas ou defendidas porque a ideia deles não é de garantir a ordem existente é de propor uma nova ordem ou fundada na razão ou na sociedade sem classes mas a ideia é uma nova ordem a ideia é a história em movimento no caso do Hegel o conceito o conceito a razão o espírito se objetivando na história no caso do Marx o contrário a objetividade material levando da mercadoria levando a relações sociais que ocultam o problema da submissão porque são sob a base do livre contrato da liberdade mas ocultam um ocultamento desvincula o ocultamento e a mesma move por negação não são autores que movam pela razão utilitária ou pela ideia da harmonia ou da mão ou qualquer mão invisível da vida trata-se sempre de tirar o invisível da sociedade tirar a fetichização da mercadoria ou tirar a obediência à tradição e às leis desvelar e ver por baixo das leis e da obediência está o que? Desvelar por baixo do capital está o que? Essa que é a questão deles e nesse sentido eu acho acho eu e todo mundo já não tenho um porra de um académico que preste que não ache que são dois gêmeos até o Palerma do japonês evidente porque afinal de contas não dá ou mesmo o Han que é um valraziano e que está em Cambridge o problema dele de dar Marx como ele diz não é que que ele não gostaria de dar é que é muito rai rai demais e não cabe no modelo dele esse aqui é o problema não cabe no modelo dele então não cabe se é um modelo individualista valraziano não cabe pronto ele sabe que não cabe ele prefere um outro então temos conversado bom o bem público não pode ser garantido pelos interesses particulares dos homens de bem portanto a oposição não é entre estado da natureza estado ou sociedade civil baseada no direito natural a oposição é e é em ambos entre a sociedade civil e estado problema e para nenhum dos dois os interesses da sociedade civil dão lugar a um pacto social fundante do direito público para nenhum dos dois isso é que é importante quer dizer o pacto fundante do direito público que na filosofia moral escocesa nos jus naturalistas é na verdade um pacto social que legitima o estado neste no caso de ambos não é não é ao contrário tanto o Hegel quanto o Marx desancam a ideia do mito do pacto social como um pacto fundante porque é um mito perturbador é um mito escamoteador não é como diz o Bobbio porque se trata de uma construto abstrato que o Bobbio diz isso portanto de um modelo que vai do abstrato para o concreto um construto abstrato um modelo que vai do abstrato para o concreto também é o caso deles ninguém faz nenhuma teoria de sair do abstrato para o concreto mas o que eles todos avisam é que depois tem que checá-lo no concreto você tem que furar tem que negar o real e o concreto para desvelar senão não aparece teoria alguma senão o processo de abstração que tanto o Hegel como o Marx praticam como método embora um abstraia de um tipo de relação e o outro de outro tipo de relação um abstrai das relações da base da sociedade da relação entre economia e sociedade e o outro da relação entre sociedade e Estado com a economia mediando todos têm claro que a dicotomia é sociedade civil Estado e não Estado da natureza Estado Civil Agora vou ler da minha maneira o que é que eu acho que ainda é comum a despeito do idealismo de um e do materialismo do outro ainda é comum a ideia de que o homem é sujeito da história em ambos o homem é sujeito da história não o Estado ou a mercadoria esses são os que para um deverão levar o Hegel deverão levá-lo a ser realmente sujeito da história o Estado para o Marx não tampouco a mercadoria quer dizer o Marx faz a crítica nos dois planos é um sujeito portador de vontade e de razão e na sua existência social não por nenhuma razão natural não porque é um bom sujeito não porque vem do bom selvagem para cá não porque evolua da comunidade primitiva nada nada não porque venha da família até ao Estado os níveis da família da sociedade civil e do Estado são níveis distintos nasce no fundo como ser racional o homem como ser racional isto é pensante capaz de conhecimento é portador de vontade e de razão e ambas a vontade e a razão negam o real através de uma consciência do ser humano como um ser inalienável não há à toa que o pessoal diz que a porra toda da alienação e da fetichização é um resquício hegeliano do velho barbácio e é ué ele tem a mesma filosofia moral isto é que não tem escapatória está claro se tem a mesma filosofia moral a razão a razão nega o real e através da consciência de ser inalienável produz agora é do Hegel o Marx não tem nada a ver com isso porque o Marx tem problemas com a questão embora e é por isso que dá jovem Marx velho Marx quantos Marx você quiser mas nessa questão acho que o Hegel não tem problemas produz não uma moral no sentido de moralitas não como é vista a moral particular dos indivíduos desde os escoceses até o Kant todos não uma moral produz uma ética que rompe agora é o Hegel estou no Hegel não é que o Kant não tenha discutido a autonomia moral mas a autonomia moral no Kant é uma autonomia abstrata que pode ficar feitamente formal que pode levar ele a dizer que há uma razão teórica e uma razão prática enquanto que em ambos os autores teoria e prática vão juntas depois o colega fará a observação pertinente sobre isto que isso é um problema central da filosofia da história quer você seja materialista ou idealista isso é que é divertido todo mundo sabe que toda a teoria revolucionária de origem marxista tem uma coisa teoria e prática ninguém diz teoria ou prática ninguém faz uma razão teórica e uma razão prática isso é coisa do velho Kant mas para conciliar para conciliar porque senão como é que fica então na razão teórica ele Kant do caceta autonomia da razão a moral é autônoma não tem nada que se submeter aos interesses isso é uma patetada dos escoceses enfim mas na prática é outra questão também o Spinoza tem o mesmo problema mas no fundo eles estão muito embaranados os dois autores não a ideia portador de vontade entre a razão que nega o real e através da consciência de ser inalienável produz uma ética que rompe com os códigos anteriores no caso do Hegel rompe com os códigos anteriores do direito que é corporifica as relações dos homens em busca da liberdade com o Estado e que no caso dele aí pode ser idealismo ou não mas a história tem mostrado que ele tinha razão ou bem o homem na sua luta coletiva e no seu negar o código anterior consegue corporificar os novos códigos do avanço da racionalidade no Estado ou ele fica sozinho falando fiado e naturalmente submetido a poder falar o que muito bem entender ou não dependendo das épocas e a falar de qualquer maneira com aquilo que o Kant desprezivelmente chama a liberdade do iluminismo que se quiser falar fala se quiser criticar critica contanto que obedeça ora esta não é a tese nem do Marx nem do Hegel para que dizer do Marx nem do Hegel porque do Hegel é você produz uma ética que rompe com os códigos anteriores do direito os aperfeiçoa e os corporifica não é o Estado porque para o Hegel é um Estado é uma estrutura de suporte é quase uma estrutura material de suporte do direito e como nenhuma cidade sociedade civilizada vive sem o direito nisso ele é da sociedade civil antiga ele culmina o juro naturalismo assim como Marx de certo modo culmina o Ricardo também já poderemos ir lá mais adiante então a história para estes homens progride por um processo de negação da negação naturalmente a dialética da história no Hegel é de uma natureza dado que ele está preocupado com a ética e com o direito e a dialética da história para o Marx é de outra natureza dado que ele está preocupado com as relações de produção e com esta negação dessas relações é muito mais profunda que a do Hegel porque ela implica em liquidar de vez com a mercadoria com o trabalho alienado etc etc o Marx é mais radical que o Hegel mas nem por ser mais radical a gente pode dizer que é menos idealista eu até diria o contrário a proposta radical do Hegel é muito do Marx é muito mais idealista no seu desejo de superação de transcendência do que a do Hegel porque a do Hegel mal que mola ainda é aspas conservadora quer dizer você se rebela contra e a liberdade absoluta do espírito está corporificada no terror no terror da revolução francesa ali no terror é um momento de liberdade absoluta porém a liberdade absoluta tem alguns inconvenientes tais como liquidar a própria liberdade de pensar então está mal e não caminha para a racionalidade e ele quer a racionalidade então ele propõe que uma vez passado esse momento de terror de radicalidade absoluta se corporifique nos códigos a nova moral o novo direito as novas modos de regular e de avançar a liberdade humana por isso é que para ele o Napoleão é o homem do seu tempo é o homem da história é o homem que traz o ar do mundo porque ele traz dentro dele não porque é bacana e avança sobre a Europa não, não porque ele produz o código o código o famoso código napoleônico que é o código dos direitos civis finalmente posto como direito público mais uma vez o código dos direitos civis é um código de direito público não é um código de direito privado consueto dinário cada causa é um caso julgamos pela jurisprudência vamos ver como é que se comportou o fulaninho ele e nós assim, comportou-se assim aí o que é que o juiz lá do outro lado diz ah eu digo que sim ou que não não tem nada disto todo mundo no mundo anglo-sacção se vangloria da admirável perduração das suas constituições são constituições simples e que não mudam evidente vai mudar por onde nenhum todos são iguais perante Deus perfeito somos todos iguais perante Deus ficamos muito agradecidos etc assim não vai assim também e fica tudo basbacado ali com a construção dos direitos humanos mas aquela construção dos direitos humanos quem é que se preocupa e o Five Amendment a quinta emenda que já não está lá naquela que foi uma emenda essa naturalmente atrapalha o tempo todo que é uma coisa elementar que é o direito de não testemunhar contra si mesmo essa por exemplo já dá como se sabe comissões de inquérito deu toda aquela brincadeira que a gente conhece que lascou com parte da inteligência americana que tinha que ou invocar o Five Amendment ou mentir e ambas as coisas eram muito desagradáveis para intelectuais críticos americanos estou falando agora não estou falando do terror do nazismo estou falando agora então evidentemente que se você tem um corpo de direito tão amplo e de direito natural e ademais sempre com a banca de Deus porque todos são iguais perante Deus é do caceta o código civil napoleónico não eram todos iguais perante Deus nem perante o direito natural nem a mãe era um código civil público público que regulava os direitos e os deveres dos cidadãos publicamente e como tal tinha que ser obedecido porque era um código público se era instaurado por isto ou por aquilo isto não interessa o Hegel ah isso sim o Hegel não está nada interessado nisso ele segue o ópice não está interessado como é que se instaura o novo direito pode ser pela revolução pode ser pela guerra pode ser até pela opressão qualquer coisa vale desde que não viole essa característica humana de negar o passado de negar o real de levar ao extremo absoluto a liberdade da razão que é a revolução e em seguida codificar para que não se vive em revolução permanente como o velho Trotsky gostaria mas parece que não é provavelmente provável agora o senhor interrompe porque agora aqui já estamos chegando num ponto que talvez te interesse a leitura da filosofia do direito a culminância da filosofia é que pode ter uma outra de tantas coisas que quiser eu estou defendendo o velho Hegel porque eu já estou no sapo cheio de dizer que o cheio de é o defensor do Estado prussiano e é o precursor do nazismo que é o pé no sapo mas o que me parece não para a festa do rão do rei como aquele que constrói o Estado próprio pacífico da localidade mas o que me parece que é fundamental a passagem que no caso do espírito absoluto na linguagem dele que não apenas se concretiza no Estado mas se expressa no Estado eu acho não só que é essa passagem como é isso que o leva e isto é muito importante porque uma das coisas complicadas deste assunto é o seguinte cada vez que você vai para qualquer Estado Nacional defendendo os interesses de um conjunto de cidadãos contra a irracionalidade ou do mundo exterior ou do avanço do império sobre eles a malta chique lá vem o nacionalismo a patologia alemã o caceta isso é bom mas se você voltando àquilo que eu disse no início se você está num espaço tempo em que o domínio é do laissez-faire o domínio é do império britânico etc, etc tudo aquilo que já falamos evidentemente que ao pôr a problemática do Estado tá no nível da abstração que ele pôs Estado como a realização da razão como conceito e nesse sentido o espírito objetivo dá lugar a muita conclusão como se sabe e aí tudo muito bem porque aí fica uma coisa aparentemente idealista apesar de que ele avisa de que ele falou espírito e falou objetivo a relação do abstrato com o concreto tá sempre a necessidade da concretude então há um momento em que ele está obrigado a demonstrar a concretude e que o Marcuse aliás acusa corretamente aí vira nacionalista mas ele não vira nacionalista em defesa do Estado prociano que é uma mentira porque ele fica lá brigando contra o Estado prociano o tempo todo como o próprio Marcuse diz é que o espaço de adesão livre dos cidadãos ao Estado isso é que é importante não pode ser um espaço internacional então o espaço onde o espírito se realiza objetivamente no Estado e agora ele está baixando ao concreto já não está no espírito objetivado em abstrato quer dizer já não está numa ontologia do ser vis-à-vis uma ontologia da razão aquela grande dificuldade que é toda a leitura ontológica dele que é um pesadelo já li dez vezes a introdução a fenomenologia do espírito e escorrego o tempo todo o tempo todo porque é dificílimo eu não tenho na verdade para estudar o Hegel a sério você tem que estudar o Hegel a sério é uma coisa complicadíssima e como se sabe tem N versões mas o que me importa e isso eu acho que não estou fazendo nenhum atropelo e vai de acordo com o que você está dizendo é que este espírito objetivo tem um espaço isso é importante porque eles tinham muito mais clareza da noção de espaço-tempo do que hoje as pessoas têm uma coisa de maluco hoje alguém fala um conceito geral um universal e dá de barato que ele vale em qualquer espaço e em qualquer tempo quando isto é tudo o contrário do que a malta da filosofia da história disse se não tem isto o fato de ser um universal quer dizer que ele é portador de suficientes generalidades como um ser para ser aplicado em abstrato essa é a questão mas se você não descer do abstrato ao concreto e não objetivar o conceito você não está fazendo análise nenhuma e ele objetiva então o espírito objetivo o espaço em que ele se manifesta é a nação e é por isso que ele está fazendo a defesa do Estado Nacional não que ele seja nacionalista a porra do Estado do espaço nacional contra a ideia dos outros de que a propriedade e a mercadoria na verdade a propriedade baseada nisto ou no trabalho assalariado são de direito natural permanente é contra isto que ele está lutando essa ideia do direito natural permanente ele olha e diz isto é uma mentira isto é uma mistividade não tem direito natural permanente tem o direito corporificado no Estado por um processo que eu como intelectual vejo como um processo de abstração da razão mas que a história mostra como sendo um processo de luta e de crítica ou de indivíduos ou de sociedades contra o Estado existente é o Sócrates em Atenas ferrando com a paciência daqueles atenienses e indo para o para o seu veneno devidamente porque como ele mesmo reconhece ele é um subversivo então vai para o veneno claro etc etc todos os que ele cita por consequência o espaço do direito é o espaço nacional o Estado razão isto é que é importante não é que o espaço razão do ponto de vista ontológico não possa ser derivado com uma abstração completa e uma propriedade da consciência do homem é claro que pode isso é o que ele faz em uma das suas demais o espaço da razão é um espaço ontológico do ser racional portanto ao qual não pode ser aplicado o paradigma das cabras e dos cães se é um ser racional como é que eu vou aplicar o paradigma das cabras e dos cães se é um ser social como é que eu vou aplicar o paradigma da ilha do Robinson Croswell o homem que é um ser racional e social que tem que estar inserido na sociedade além dele mesmo porque sozinho ele fica entregue não aquilo que corresponde a razão que é a intersubjetividade e a possibilidade da alteridade de olhar o outro como um ser separado porém comunicável que está até hoje na coisa alemã está aí o o Abel mas que não diz outra coisa precisa ser tudo discípulo do Hegel tudo e com muita honra ainda tem mais essa que saco saco ora lá sou discípulo do Adam Smith coisa nenhuma imagina-se só me faltava tenho mais o que fazer na vida ora muito respeitável mas não sou discípulo eu não sou tem todo mundo que queira ser tem todo o direito na verdade eu não sou então tenho que fazer a defesa não adianta e não há de ser porque é acusado de idealismo é claro que é acusado de idealismo acusado é enquanto o Estado é o espírito mas ele avisou e é razão mas ele avisou que era objetivado e o objetivar não o objetivou né no parlamento no executivo ou no legislativo ou no judiciário isso são divisões funcionais isso é a racionalização instrumental do Estado e ele sabe disso o Estado será submetido a um processo de racionalização instrumental coisa que o Weber depois pega e discute a racionalização instrumental do Estado a burocracia a burocracia está numa postura objetiva diz ele Hegel para defender melhor o bem público porque ela não é proprietária de porra nenhuma portanto pode opinar sobre a propriedade privada e os seus limites sem ter que se meter ela não é eleita por ninguém então ela não tem uma constituance não representa ela é um aparelho de Estado e é isso que depois o Weber desenvolve mas já está nele já está nele Hegel o espaço onde a razão histórica a razão do espírito objetivo se materializa é a nação e é por isso que em geral a malta tardia a malta tardia dizem todos aqueles que não pertenceram ao Império Britânico ou as suas adjacências que é o Império Americano todos aqueles olham e em geral a nação a problemática da nação e do Estado Nacional achata quando em crise a problemática de classes é por isso é que achata vai não te contas se fosse só um idealismo dizia ele se fosse só um idealismo este Estado não tinha o poder convocatório de mandar que morram por ele e mandou não mandou mandou N vezes ele Hegel tinha razão e não Marx porque não houve nenhum internacionalismo de nenhuma classe nem a burguesia nem o proletariado que resistissem a este chamado olha que a burguesia é internacional por excelência ela até pode mandar as tropas do general MacArthur segurar tal coisa ou do general lá que invadiu a Europa segurar a ITT na Alemanha e protegê-la como propriedade privada dos cidadãos americanos mas ela não pode impedir nem impede a convocação dos cidadãos americanos inclusive os burgueses e os seus filhos de morrer pela pátria mas como isto evidentemente não pode ser só o produto da demência e da paixão embora o seja e ele não nega qual é por onde vem o poder convocatório o poder convocatório vem o poder convocatório para o bem para o mal para a guerra e para a paz para os códigos e para a destruição dos códigos vem deste espaço nacional da nação e aí para eles nação povo quer dizer então tem Geist tem Volk tem tudo tem tudo que são as coisas que pertencem aspas ao romantismo alemão se só pertencesse ao romantismo alemão a gente até nem se preocupava agora deve ser alguma razão pela qual a palavra povo é invocada a palavra nação é invocada sistematicamente mesmo quando os teóricos liberais consideram isso populismo autoritarismo estatismo eles consideram lá o que eles muito bem entenderam está claro o que eles muito bem entenderam e mesmo quando eu como intelectual crítica internacionalizante porque eu sou dessa origem faz a mágica de portuguesa imagina se não sou dessa origem internacional ab início dado a dimensão do país que é muito pequenininha e dado que não foi no país que se realizou como potência se não nós descobertas marítimas e por consequência navegar é preciso viver não é preciso dado essas minhas origens eu sou internacionalista por excelência e graças a Deus não me foi pedido que eu morresse pela minha pátria nem por aquela de origem que há muito tempo não faz guerras nem por esta que também nunca fez nenhuma talvez seja por isso que o praquinho vim bater e não para outros países interessantes como a Alemanha e outros lugares onde periodicamente convocam para que morra então eu não estou dizendo que ele não admitisse a irracionalidade mas a irracionalidade na verdade para ele não era irracionalidade sempre que fosse fundada no interesse do espírito objetivado no Estado cuja referência espacial e social eram o povo e a nação e aí não tem saída é claro que isto Marx odiava esta ideia é o Marx odiava como um bom imigrado judeu transmigrado odiando a porra da terra da origem dele porque ele odiava o Estado alemão então é claro que ele também não tem nenhuma objetividade para entender a questão do Estado Nacional aliás não entende porra nenhuma a respeito do dito ele só entende o lado patológico do Estado Nacional e como ele 10 milhões de marxistas libertários da tradição libertária que odeiam a palavra Estado Nacional exceto nós aqui da periferia porque sendo evidentemente periféricos sempre usamos a ideia do Estado Nacional para nos enfrentarmos ao outro que é o Estado Imperial mas não é o caso da Europa ou até é o caso da Europa por razões diferentes o que eu estou dizendo é que eu estou de acordo com você se você lê ele apenas do lado ontológico ou apenas do lado eu diria até epistemológico das origens da razão e da liberdade fica complicado embora eu ache que fica complicado também os outros ficam porque também os fundamentos que os outros aplicam para a razão e para a racionalidade da politicidade com a visão da universalização da mercadoria de que tem que destruir a mercadoria universalmente por consequência quando tiver a revolução socialista vai ser universal primeiro nunca foi universal porra nenhuma sempre foi absolutamente em um tempo espaço histórico dados e não generalizável se não como caricatura e o tal do internacionalismo é ótimo para a mercadoria é ótimo para o dinheiro é ótimo para os banqueiros os quais esses sim como diz o Polanyi ficam como algodão entre os cristais tentando evitar a guerra porque a guerra será a destruição da sua propriedade que é uma propriedade muito abstrata o dinheiro então guerra não dá bom resultado como crise também não dá bom resultado mas pedir aos oprimidos aos submetidos que lutem contra o seu estado nacional até hoje não tem funcionado bem parece até que hoje está funcionando menos bem que nunca é claro que alguém hoje pode falar da patologia do nacionalismo servo ao croato ou da patologia do nacionalismo aquele lá dos espanhóis o basco ou da patologia do irlandês falem lá do que muito bem entenderem o que eu quero que me explique é a razão da patologia e não me comece a apurar apelidos porque assim não vai então eu estou dizendo vamos vamos que senão não há pedal coisas demais uma guarda e aí Amém.